Salve, salve pessoal! Hoje a gente está aqui na Igrejinha de Piedade para ver uma ação que a Prefeitura de Jaboatão de Guarapes está fazendo em relação aos tubarões junto com as Universidades Federal Rural e Federal de Pernambuco processo de educação, de conscientização sobre os incidentes de tubarão. Então vamos embora! Música Esse trabalho aqui está sendo realizado pelos laboratórios das Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco Labfito, Labzoo, Labplankton, que são os laboratórios relacionados com animais marinhos e os laboratórios relacionados também com peixes, o núcleo de educação ambiental também da Universidade Federal Rural de Pernambuco Então está sendo um trabalho importantíssimo realizado aqui de educação ambiental trazendo muitos espécimes para a comunidade de maneira geral ver uma iniciativa em parceria com a Prefeitura de Jaboatão de Guarapes muito, muito importante. A gente está chegando aqui, inclusive, com a participação de estudantes de algumas escolas que estão vindo aqui para fazer aqui essa aula diferenciada um projeto de educação ambiental muito, muito importante temos representantes da Secretaria da Educação do município também que estão aqui presentes com um trabalho muito importante para a gente evitar mais incidentes com tubarões e a gente evita isso é com conhecimento Essa é uma ação emergencial em função dos recentes incidentes com tubarões e é uma ação conjunta da Universidade junto com a Prefeitura para trazer para a sociedade uma conversa que venha a esclarecer sobre alguns assuntos que é importante Quais seriam esses assuntos? Primeiro que esses organismos, os tubarões, eles estão dentro de um ambiente marinho eles estão interagindo com outros animais, ou seja, eles participam de uma rede alimentar e que, embora eles sejam predadores que estão no topo da cadeia alimentar e que são diretamente impactados pelas atividades humanas mas a gente tem animais que estão na base e que são alimentos direto ou indireto desses animais também sofrendo com esses impactos e aí a nossa proposta é trazer para a sociedade a necessidade de refletir de que antes da gente olhar para o topo é preciso que a gente olhe para a base o problema está na base também, porque esses impactos, eles de uma certa forma tem uma resposta ao longo de toda a cadeia alimentar e os tubarões eles são o último, digamos, nível dessa cadeia então essa é a proposta e de uma certa forma também trazer a reflexão da necessidade da sociedade mudar a forma com que se relaciona com o ambiente marinho então problemas que a gente tem, impactos crônicos constantes que tem nessa área aqui como lançamento de esgotos sem tratamento, lançamento descartável, como canudo, copo plástico tudo isso, de uma certa forma, tem um impacto direto sobre essa macro e micro fauna marinha então essa é a proposta dessa ação de divulgação científica é trazer esse olhar integrado da sociedade para o ambiente marinho nós temos um interesse que isso se repita porque proibir é necessário, fiscalizar é importante mas educar é o transformador você só vai conseguir a transformação da postura das pessoas diante com toda essa área aqui a partir de um trabalho de informação, de divulgação, de educação ambiental e para isso acontecer é preciso que ações como essas elas ocorram frequentemente então a Universidade, o Departamento de Oceanografia junto com o Departamento de Pesca o Departamento de Biologia da Universidade Federal Rural do Pernambuco estão de super portas abertas para agregar o interesse da Prefeitura em se implantar de forma consistente um trabalho de educação ambiental porque só assim a gente vai começar a ter respostas positivas e eficientes fora isso, infelizmente a gente não vai ter sucesso muito positivo não e tu falar em educação, eu estou sentindo falta aqui também de outros agentes que trabalham aqui no município com essa questão da educação ambiental, dessa questão toda dos tubarões que é o Tubaratinado né que é aí um artista e educador aí que faz esse trabalho se fantasia de tubarão e vem aí fazendo um trabalho de educação ambiental assim sensacional ele podia estar aqui né e aí 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 pessoal, o evento lá acabou em torno de meio dia mais ou menos conversei com o Reginaldo Lima né que não quis gravar a entrevista mas ele falou aí que vai levar de forma itinerante para as escolas essa iniciativa da educação em relação aos incidentes de tubarão nesse processo de educação ambiental tão importante não consegui entrevista com a secretária Ana Paula né de meio ambiente mas ela fez uma fala muito estranha no noticiário local né da TV Globo, o NE1 de maneira muito preconceituosa inclusive com os estudantes dizendo que eles eram muito afoitos que poderiam entrar no mar né os alunos não sei se ela falou dos alunos mais velhos ou dos alunos mais novos né ficou muito estranha essa fala dela e é isso pessoal se você gostou do vídeo tá deixa seu like aí se inscreve no canal seja membro aqui do nosso canal porque ajuda a gente a fazer vídeos externos com mais conteúdo sobre educação sobre meio ambiente sobre Jaboatão dos Guararapes forte abraço para todo mundo e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final tchau